Olá, boa noite. Número de faltosos das eleições do primeiro turno no Ceará foi maior desde a última eleição para governador. Quem não votou precisa justificar a ausência em até 60 dias. O governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas, fala das prioridades da nova gestão. E Camilo Santana, eleito para o Senado, diz que vai levar os interesses do Estado para o Congresso. No Cariri, duas mulheres morreram depois de um acidente entre uma torcicleta e um carro. O motorista fugiu sem prestar socorro. E a ideia inovadora de estudantes de Santa Quitéria que desenvolveram um projeto para ajudar crianças autistas na alfabetização. É agora no nosso CEA2. O governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas, visitou o Sistema Verdes Mares na manhã de hoje e deu entrevista ao CEA TV Primeira Edição. Na ocasião, ele falou das prioridades da nova gestão a partir do ano que vem. O governador eleito, Eumano de Freitas, do PT, falou sobre as prioridades da nova gestão a partir de 1º de janeiro de 2023. Na entrevista ao CEA TV Primeira Edição, reforçou o compromisso de combater a fome no Estado. Além disso, o novo governador apontou a geração de emprego como urgente. Eu quero que a gente possa garantir oportunidade e emprego para o povo do Ceará. Eu quero que esse Estado possa ter muito investimento do governo do Estado e ainda mais investimento do setor privado para gerar emprego e oportunidade para a nossa juventude e para o nosso povo que está desempregado. Já a vice-governadora eleita, Jade Romero, do MDB, planeja atuar com jovens e mulheres. Ela é ex-secretária executiva de esporte do Estado. Eu sei da grande responsabilidade que nós temos de poder avançar nessas políticas, na casa da mulher cearense, por exemplo, no empreendedorismo feminino, na questão da autonomia financeira da mulher e também avançar nas políticas de juventude, da questão da capacitação, do microcrédito. Para tirar esses planos do papel, o próximo governo vai precisar de apoio na Assembleia Legislativa. Eumano de Freitas vai ter que dialogar com todos os partidos, entre eles o PDT, liderado pelos irmãos Cid e Ciro Ferreira Gomes. O PT, partido do governador eleito, e o PDT tinham uma aliança antiga que acabou rompida nessas eleições. Nosso projeto formou a maioria na Assembleia Legislativa, não tenho nenhuma dúvida disso, e tem uma postura de muita humildade e muito diálogo para discutir com todas as forças políticas, respeito ao poder legislativo quanto à sua autonomia. Há três meses da posse, o Mano de Freitas se prepara para a transição com a atual governadora Isolda Sela. Até lá, as equipes de cada um vão se reunir para trocar informações. O futuro governador voltou a dizer que quer mais mulheres ocupando cargos na gestão. O nosso compromisso de paridade de mulheres no secretariado, mas um perfil de composição política combinado com as pessoas conhecerem a área em que estão atuando. E eu considero muito importante que essa pessoa conheça o que foi feito no último período. Então, aqui desde o dia 1º, nós já sabemos o que é exatamente o que nós estamos, qual é a meta que nós temos. É a primeira vez que o Mano de Freitas é eleito para um cargo no Poder Executivo. Atualmente, está no segundo mandato de deputado estadual. Ele é advogado e atuou em causas populares. O senador eleito pelo Ceará, Camilo Santana, também deu entrevista à TV Verdes e Maris hoje. Ele falou que pretende manter a postura de diálogo com os políticos de oposição no Senado Federal. Eleito o senador mais votado da história do Ceará, Camilo Santana, teve 69% dos votos. Ele chega ao Congresso Nacional após sete anos como governador. Quero ser um senador atuante, presente, lutador, para que a gente possa garantir melhorias para o Ceará. Eu quero defender que o Brasil implante a escola tempo integral em todos os níveis, universalize. Eu acho que isso é uma grande política que esse país poderia ter. Após vitória, Camilo Santana disse que pretende continuar com a mesma postura de diálogo que teve no governo do Ceará. Nessas eleições, no Senado, pelo menos 30% dos candidatos eleitos fazem oposição ao PT, o que ele não vê como problema na busca por consensos em pautas importantes, como a segurança pública. Precisa chamar os governadores do Estado, precisa liderar esse processo, até porque o grande problema da violência no Brasil é o tráfico de drogas. E a Constituição Federal é clara, a responsabilidade para proteger as fronteiras brasileiras quando a entrada dessa droga e também combater o tráfico de drogas é do governo federal. Então é preciso que o governo federal assuma essas responsabilidades, convocando todos os 27 governadores e governadoras desse país. Então eu quero também poder contribuir nesse debate, rever algumas leis importantes, porque há uma sensação de impunidade muito grande no Brasil em relação a esse problema da violência. Camilo Santana tem 54 anos, nasceu no Crato, é formado em agronomia e concursado pelo Ibama. Desde 2002, é filiado ao PT. Durante os oito anos do governo de Cid Gomes, foi secretário de Desenvolvimento Agrário e depois das cidades. Também foi deputado estadual. Concorreu e venceu a eleição para governador do Ceará em 2014. Em 2018, em votação histórica, conseguiu reeleição com quase 80% dos votos válidos. Ao longo das gestões, o petista vem destacando como base da atuação política a disposição de ouvir a todos. Nós temos uma responsabilidade com o nosso Estado, independente de divisões ideológicas ou partidária. Então é obrigação nossa, como eleito pelo povo cearense, de trabalhar para o nosso Estado, defender o nosso Estado. Notícia importante agora para você, que é motorista. Começa hoje um bloqueio no trânsito do bairro Vila Velha, que deve mexer aí com a vida de muita gente. A Brenda Albuquerque está lá nesse local ao vivo e traz os detalhes para a gente. Oi, Brenda. Qual é esse trecho aí? Oi, Nádia. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Então, a gente está exatamente no trecho entre as ruas Carlos Valhaven e a Avenida Washington Luiz, aqui na Avenida Mozar Pinheiro de Lucena. A partir de hoje, esse trecho vai estar bloqueado por conta de obras de requalificação viária que acontecem aqui nesse trecho da Avenida. E aí o motorista que passar por aqui deve ter atenção ao desvio de tráfego. A gente, inclusive, preparou um mapa para você de casa poder acompanhar melhor. Para quem vem da Avenida D, a orientação é dobrar à direita na Avenida Mozar Lucena, depois à esquerda na rua Carlos Valhaven e à esquerda, novamente, na rua Antônio Arruda. Já quem segue na Avenida Mozar Lucena, no sentido da Barra do Ceará, a orientação é entrar à direita na rua Carlos Valhaven, depois à esquerda na rua Antônio Arruda, à esquerda, novamente, na Avenida Washington Luiz e, em seguida, à direita, retornando na Avenida Mozar Pinheiro de Lucena. Por enquanto, a movimentação por aqui segue tranquila. Os motoristas estão conseguindo fazer esse desvio sem maiores problemas. Essas obras fazem parte do projeto Meu Bairro Empreendedor. E aí esse trecho aqui da Avenida Mozar Lucena vai ganhar uma nova pavimentação, novas calçadas, dois quilômetros de ciclovia, enfim, uma urbanização completa promovida pela Prefeitura de Fortaleza. E a previsão é de que essas obras durem em torno de 60 dias, ou seja, dois meses. Ô, Brenda, tenho que te pedir desculpa. Que falta de educação a minha, nem desejei boa noite pra você, viu? Então, boa noite. Obrigada pelas informações por enquanto. A Brenda, daqui a pouquinho, volta aqui ao nosso C2 com outro assunto. Muito obrigada por enquanto. Até mais. E a seguir, foi sepultado hoje o corpo da mulher, que foi atingida por tiros durante uma ocorrência da Polícia Militar em Meruoca. E ainda, a família do idoso morto por um promotor em agosto deste ano deve receber uma indenização. Os detalhes, já já. A tecnologia fez suave, silenciosa, segura, luxuosa e potente. Old News.